Música El beat soa uma valsa, pós-mei Havana Faz-me pensar em Margarita e Cana Morena de cabelo, solto descalça Que faz a saia voar com toque da salsa Rumba que rumba Espanholê Arriba, arriba Speed Gonzalei Rumo ao fumo no ar, charutos na ilha Sábado, noite, latina, na zona, em família Só cidadão do mundo, ala com pai segundo Não importa nação, rep, casa com tudo Calilí, igreja, chama, Kempe, Santana Vocês estão na fiesta, e esta até nem é problema É Bernice, Esqueburgo, Turugo, Bernice Hasta la vista, Benice, puxa suiace Oye, macambo Dale, macambo Se tu não buscas, a voz é pusta Bailando na música cubana Oye, macambo Dale, macambo Se tu não buscas, a voz é pusta Bailando na música cubana Oye, compadre Pio, compadre Essa é a música cubana Está bailando aqui, cantando A gente En Acesulo Bici Escuta Vamos De a moneca, cu de sueca, qual flipi Cando lá, Jeff Brown, na volta, vipi Também sou caimaneiro Do tipo maneiro Canamba com orgulho, como o de neto, o porreiro No compasso do jingola, ritmo afro-latino Tropicalista, me sinto meio baiano Mucongo com algum estilo italiano Nada bem pede de ser um pouco cubano Que tal, Lestón Bici de Castro Depois do Damage Sou Fidel Negro Minha identidade não é dupla, tripla Mas esses Guevara É tudo minha cupla Já que sou africano E a África é o berço Sou cidadão do mundo E a ele é pertenso Oye, macambo Dale, macambo Se tu não buscas, a voz é pusta Bailando na música cubana Oye, macambo Dale, macambo Se tu não buscas, a voz é pusta Bailando na música cubana Oye, coño Campoia tiene Arriba Yeah Moe, gang, music Take Gow Música